A Marisol é amiga, eu adoro, eu sou... Tá casada com aquele cara? Ela largou aquele cara? Não, ela largou. O Magrelo. Ainda bem que você largou, eu não gostava dele. Não, mas ela já queriam. Fala isso que eu vou contar no vlog. Você casou e casou. Marisol, eu gosto muito de você. Eu não. Não, é verdade. É verdade. Não, não. Encontrei... Não, eu encontrei a Marisol atrás do Shopping Paulista um dia, nada a ver. Atrás do Shopping? É, ela tava... Não, eu tava... Juro, não, era uma viela que você dá no hospital, que a minha avó tava internada lá. Tava no hospital? Não, você tem que descer a rua. E ela tava com o namorado dela, que ele é antigo ainda. E eu falei, nossa, Marisol... Conheci daquele que a gente... Isso, de... Chamava de bosta, é isso mesmo? Não, eu não chamava. Vocês chamavam. Eu chamava de merda, de... Não, eu chamava de pau de cepa. Ele era magra. Ele era super magra. Gente, eu não lembro dele. Porra, você não lembra dele? Só de só. Eu era muito pequena. Você sabe que isso daqui ela vai ver. Tá puta, né? Não, ela só não lembra dele. Não, não tem nada a ver com a Marisol. Tem que ver com o cara que ela pegava. Ah, eu acabei de ver com a Marisol e ela marcou muito. Lógico, a gente gosta. Feliz aniversário, Ju. Ah, obrigada. É, daí. Dá isso.